Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim trazer um Testa e Fala. O Testa e Fala vai ser o seguinte, eu vou testar o produto aqui no vídeo e falando pra vocês as minhas impressões. Então hoje pra começar esse quadro, eu vou testar e falar sobre a Perfect Matte da L'Oreal, que é essa base que eu comprei lá na Europa. E ao mesmo tempo, eu vou testar essa esponjinha que tá toda torta aqui dentro, mas é tipo a Beauty Blender, só que é dessa marca Ebelin, que vende na DM lá na Alemanha. Então o Testa e Fala de hoje vai ser meio que duplo, porque eu vou testar esses dois juntos. Eu tenho aqui três cores da Perfect Matte. Essa do meio que é mais escura, essa daqui que é mais clarinha e essa daqui que é média. Eu tô um pouco bronzeada, então essa daqui que seria o meu tom ideal, que é a média entre essas três, né? Tá bastante clara pra mim. Então a do meio é muito escura e essa daqui é muito clara. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouquinho dessa que é a média e dessa que é a mais escurinha, pra tentar dar o meu tom ideal. Bom, então como que eu vou fazer? Antes de tudo eu vou dizer que eu gosto mais de usar esponjinhas assim, úmidas. Então eu vou umedecer com um pouquinho de água termal. Essa é da Vichy, daquelas pequenininhas. E eu vou umedecer com água termal. Aí aqui no dorso da minha mão eu vou colocar um pouquinho de cada uma dessas duas bases. Essa é a 7D barra 7.W. E essa daqui é a 2N. Então eu vou misturar essas duas. Vou misturar com o dedinho mesmo, tá? Legal se você for fazer em cliente, misturar na sua palhetinha e tal. Mas, neste caso, não precisa. Ó, já tem um tom mais ou menos do tom da minha pele, né? Então eu vou pegar com a própria esponjinha e vou começar a aplicar dando batidinhas no meu rosto. E o legal é que eu tô, não sei se tá dando pra ver do vídeo, eu tô com bastante espinha no queixo. Então vamos testar a cobertura. Olha, ela é uma base que não tem uma cobertura muito alta, não. E essa misturinha ficou exatamente o tom da minha pele, gente. Não sei se daí tá dando pra ver. Olha, como eu reparei que não cobriu quase nada minhas espinhas, quer dizer, cobrou um pouquinho sim. Eu vou passar um pouquinho mais. Eu vou fazer uma segunda camadinha aqui. Pra cobrir essas bichinhas Que se acossaram no meu rosto, gente. Então aqui na minha mão acabou, vou fazer mais um pouquinho da nossa misturinha os bastos. Quer dizer, da mesma base. Olha, uma coisa que eu já tô reparando é que a cobertura dela não é daquela que fica um aspecto pesado. Pelo contrário, nem parece que eu tô de base, gente. Gostei, acho que eu gostei dela. Vou botar uma segunda camada aqui nas olheiras. E tô amando essa esponjinha, gente. Amando, eu não sei. Então, eu tô praticamente fazendo uma segunda camada em todo o rosto. Pra cobrir bem. E prontinho, gente. Então, a base está aplicada. O que eu achei, no geral, a base? Ela é uma base com uma cobertura de média leve. Ela não é uma base com super cobertura, né? Que vai cobrir todas as imperfeições. Mas o ponto positivíssimo nela é porque ela... Eu nem pareço que tô de base, assim. Não sei aí no vídeo, mas pessoalmente, olhando aqui... É... O acabamento dela é muito leve. Então, eu não sei se tá aparecendo no vídeo. Mas aqui, pessoalmente, o acabamento dela é super levinho. Não parece muito que eu tô de base. A ideia dessa base, a tecnologia dela, é que ela vai se adequar com o seu tom de pele. Então, mesmo que você erre um tomzinho pra cima ou pra baixo, ela vai se adequar ao seu tom de pele e vai ficar ok. Eu tenho a pele de mista a oleosa e ela ficou super sequinha no meu rosto. É claro que não ficou sequinha como uma base que tem a proposta de ser uma base mate. E um cozinho por cima vai resolver todo o problema. Então, recapitulando, ela tem alguns pontos positivos, que são... Ela fica bem sequinha no rosto, não é uma base muito oleosa, isso é muito legal. O acabamento dela é bem leve e bem natural. Ela tem umas micropartículas de brilho, mas que nem dá pra ver direito. Só pra dar aquele viço, você pode ver que ela não fica aquela base chapada. O que é uma proposta mais das bases mate. Que eu também gosto, mas eu amei essa proposta de uma pele mais... É... Viçosa, né? Uma pele mais, assim... Como se fosse uma pele bem cuidada e tudo mais. E o ponto negativo dela é que a cobertura não é tão alta. Então, esse pra mim foi o único ponto negativo. Se eu fosse produzir essa base, eu produziria pra um pouquinho mais de cobertura, que aí ela ia ficar muito ok. E sobre a esponjinha, gente, eu amei essa esponjinha. Ela é bem macia. E ela não é daquela esponja muito porosa. Ou seja, ela não vai absorver muito o seu produto e desperdiçar. Eu creio também que a aplicação dessa base com essa esponjinha... Também trouxe um acabamento um pouco mais natural. Porque a esponjinha úmida, ela traz esse acabamento mais natural pra base, pra nossa pele, né? O que é muito legal e é por isso que eu gosto muito de aplicar base com esponjinha. Antigamente eu aplicava muito com pincel, mas depois que eu descobri as esponjinhas e esse acabamento mais natural, eu prefiro muito mais. Eu posso, numa próxima vez, experimentar essa base usando um outro tipo de aplicação. Aplicar com os dedos ou com o pincel pra testar também essa questão da cobertura. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro teste do E-Fala. Se ele não ficou muito legal é porque é o primeiro, gente. Então, me desculpem. Eu fiz fotos pro blog pra esse post, então confere lá em www.monicayamachita.com.br Eu vou deixar o link certinho aqui do post aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!